Um adolescente de 15 anos, ele morreu afogado desde o domingo no rio Matipó. A vítima é Lucas Eduardo Martins Rosa, de 15 anos. De acordo com as informações, cinco jovens estavam nadando próximo à entrada da cidade quando o Lucas se afogou. É porque tá um calorão, a turma tá indo se banhar aí, ó. A profundidade varia de 3 a 5 metros no trecho. Mas, no primeiro dia de buscas, bombeiros de Manhã Sul realizaram, então, essa varredura, né, a bordo de um barco motorizado em uma extensão de 2 quilômetros do rio. Mas o corpo ainda, pelo menos até o momento, não foi encontrado, né. As buscas continuam nessa segunda. Normalmente, eles suspendem a busca quando vai ficando mais escura, depois retomam. Eles têm toda uma dinâmica aí, né. Que tristeza, mas que tanto de tragédia, hein, gente. Adolescente de 15 anos, nosso Deus balão geral de hoje também, hein. É, o pessoal, a gente tem que ir. A gente tem que parabenizar a nossa audiência, né. A gente tem que parabenizar a nossa audiência de tá com a gente firme. Porque dia de segunda, pra te falar a verdade, nenhum apresentador aguenta ficar aqui, viu. Essa que é a verdade. Se você levantou e saiu rápido e voltou, eu continuo a te perdoar. Eu consigo te perdoar. Eu consigo te perdoar. Tem hora que dá vontade de sair aqui, Lamonê. Minha cabeça dói. Olha, o rapaz de 22 anos morre eletrocutado. Aí o rapaz de 15 morre afogado. Meu Deus.